Olá, acabo de assistir o espetáculo O Jornal. O espetáculo que é um texto de Uganda, fala da realidade lá, mas na verdade não é sobre a realidade de Uganda, na verdade é a realidade do mundo inteiro. Porque, bom, primeiro eu preciso falar que tem uma direção de Lázaro e Kiko Mascarenhas, Lázaro e Kiko, meus amigos, Lázaro Ramos, e tem uma atuação espetacular de um elenco absolutamente entregue, apaixonado, vivo e intenso. Um trabalho fabuloso. Mas o Jornal, voltando, o espetáculo, não vou dar spoiler aqui, mas é um espetáculo que ele fala sobre liberdade, ele fala sobre amor. Talvez a única forma de se libertar é com amor. Ele fala sobre uma realidade muito dura, vocês vão entender o que eu estou falando, ela pode ser projetada em qualquer lugar na vida de todas as pessoas de alguma forma, mas principalmente é um espetáculo que é feito e fala de amor. Altamente recomendado. O Jornal Teatro Poeira, de quinta a domingo. Não perca, não perca.